Bom dia, boa tarde, boa noite, grande Dona Jo, Jessiquette, minha ex-namorada preferida. E aí, lacraia? Que lacraia, mãe, é tranqueira. Corta não. Me conta aí, meu amor, como é que vai sua vida de pagodeiro? Não tá fazendo turnê com Péricles? Ô, Dona Jo, nem me fala um negócio desse. Dona Jo, a senhora toca nesse assunto, eu fico como eu fico... A senhora acredita que depois de um ano de turnê com Péricles, eu me dei mal. Não, é sério, ele me chamou pra conversar no camarim, falando que o pessoal lá da banda tava um pouco chateado por causa das piadinhas sem graça que eu andei fazendo, entendeu? Ah, não acredito, lacraia. Eu não acredito que a pessoa foi demitida por conta de piadinha sem graça. Peraí, eu não falei que fui demitido. Mas fui. É que eu ia falar isso depois, você falou antes, aí cortou minha fala. Ah, fala sério, lacraia, que tipo de piada que você fez pra ser demitido? Não, piada nenhuma. Olha só, eu achei que o Péricles chegou pra mim e falou assim, sabe o que é, lacraia? Pô, meu parceiro aqui, você anda fazendo assim umas piadas pesadas demais? Aí eu falei, pô, Péricles, você falando pra mim piada pesada, né? É que é mais forte que eu, entendeu? Eu não aguentei, eu não aguentei, gente. Eu pego emprego, mas não perca piada. Francamente, né? Nessa altura do campeonato, gordofobia. Tem piadas que magoam, lacraia, tá bom? Magoam, Dona Jo. Magoam, só um minutinho. Espera só um minuto que tá aparecendo aqui. Magoam, entendeu? Peraí, ó, peraí, quem tá magoado sou eu, entendeu? Eu que perdi o emprego, eu tô magoado até agora. Olha, vou falar uma coisa pra você, você é tosco. Você, você deveria ser cancelado, deletado assim, jogado num bueiro. Calma, calma, pelo amor de Deus, gente. Sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Só que a rústula, a graia, já tá queimada, carbonizada, incinerada, meu amor, há muitos anos. Não, nem me fala isso, nem me fala isso, porque imagina a minha situação, gente. Perder o emprego, ainda mais eu, cheio de filho pra criar. Gente, eu tinha até esquecido dessa coisa. É uma subtrama que ninguém do Brasil lembra. Terceira devorada. Tempo, hein? Pois é, pois é, pois é. E aí, quantos filhos tu tá mesmo, hein? Na terceira temporada eram oito, né? Tem o Watson e o Jetson, que já estão na faculdade. Tem a astringêmea, que é a Xerania, a Shekira e a Xeroline, que estão prestando ENEM. E tem o Mozart, o Carlos Eduardo e o Brookfield, que era a caçua, mas deixou de ser que por passar do tempo eu já saí picotando, né? E sabe como é que é a fertilidade daqui, Jô? É uma loucura. Gente, é, a Lacraia, ele é o Mr. Catra do Multishow. Obrigado, Tão. Partiu só. Pois é, né? Os filhos crescem muito rápido. Depende. Por exemplo, a sua filha tem o mesmo tamanho desde os 11 anos e eu não cresci, né? Ah, tá muito engraçadinho, né, Lacraia? Por que você não vira comediante? Você virou e quando é isso é que eu tenho ideia. Repete. Ideia, gente. Eu acabei de ter uma ideia. Jessiquete, meu amor. É óbvio, já que eu não dei certo no mundo do samba, por que eu não vira um comediante? Dá pra viver disso? Não dá. Claro que dá. Não dá. Dona Jô, stand-up é a profissão do futuro. Futuro do pretérito, né, Lacraia? É isso, sim. É um bar, assim, ó. Aqui pelo meio mesmo, pela região, ali embaixo desse anelinho novo, ali perto do buraco do padre, ali no jacaré. O negócio é bom. O negócio é bom, assim. Inclusive, a gente podia ir lá. A gente, porra, sentava, tomava uma cervejinha, clima romântico. Eu te fazia rir um pouco. É isso, gente. Tá fazendo rir aqui já. Vou pra lá pra fazer o quê? Eu, hein? Tô rindo na tua cara aqui, ao vivo. Na tua cara. Toma aqui um cafezinho, Lacraia. Ô, dona Jô, até que enfim, porque assim, pelo menos um cafezinho, né, quer dizer que eu sou bem servido nessa pensão. Liga pra ela, não. Ela tá assim, deixa eu conhecer um gringo aí no Tinder. Gringo? Que tá dando bola pra mais ninguém. Gringo. É, um gringo. Um gringo não, gente. O gringo. Vocês não têm noção, tá? O nome dele é William. Tipo príncipe. Príncipe William. E ele mora em Nova York. William? E está se mudando pra Paris, meu amor. Olha aqui, me mandou uma mensagem. Gente, pedindo ajuda pra eu fazer a mudança com ele pra Paris. Falou que vai me mandar até a passagem. Meu Deus, então o negócio é sério mesmo. Ai, gente, é seríssimo. Eu já tô vendo meus filhos assim, gringos. Sempre sonhei. Aqueles babies assim, mami, mami, milky, milky, mami, mami. Oh, my God. Ô, parou, parou, parou. Já esquece, peraí. Até onde eu sei, você tava trabalhando no desapego, né? Tô querendo me desapegar de vocês. Tá? E eu vou conseguir. Porque eu sou uma menina na família. Eu sou uma menina na família. Vai ser difícil. Eu vou ter uma dificuldade. Eu vou ter uma dificuldade. Mas eu hei de conseguir. Senhor Jesus, ai de me ajudar. E agora eu vou lá fazer as balas, tá bom? Um beijo, Brasil! Um beijo. Tchau, Manacita. Já esquece, já esquece. Vamos conversar aqui. Já esquece. Ó. Ô, rapaz.